O ator Duda Nagli, esposo de Sabrina Sato, está fazendo aulas de espada para se preparar para a nova novela Reis. Mas antes de continuarmos, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ativando as notificações para nos ajudar com o nosso trabalho. E que Deus te abençoe! Duda ficou muito empolgado quando ficou sabendo sobre o personagem e no mesmo dia comprou uma espada e já marcou as aulas. Com as aulas de espada, ele busca melhorar a sua performance para viver um grande guerreiro na nova superprodução da Record TV. Recentemente, o ator mostrou um pouco de seu treinamento em uma postagem feita em seu Instagram. Confira o vídeo a seguir! O ator mostrou um pouco de seu treinamento em seu treinamento em seu treinamento. Com previsão de estreia para 2022, a novela Reis segue a todo vapor com as gravações e promete uma novela com um formato muito diferente do que todos estão acostumados. Mas então pessoal, se você vai assistir essa incrível produção da Record TV e quer receber os resumos diários com exclusividade da novela Reis, se inscreva no nosso canal, porque assim você vai ficar sabendo de tudo com antecedência. E também temos um grupo no WhatsApp para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. O link para participar está na descrição desse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima!